Galera, antes de iniciar o vídeo, eu gostaria de recomendar para vocês que gostam de ficar sempre informados sobre tudo que rola no mundo do futebol, o novo aplicativo do OneFootball, que está disponível para Android e iOS e é totalmente gratuito. Com ele, você fica conectado com seu time do coração, assim não perde nenhum jogo que está acontecendo e acompanha os resultados de todas as partidas em tempo real. Você também pode escolher quais competições que deseja seguir e com a interface do novo app do OneFootball você navega de maneira rápida e prática e consegue ver facilmente a data das próximas partidas, a posição dos times na tabela, os lances dos jogos minuto a minuto e as estatísticas e informações de cada confronto. E não para por aí, pois agora com o OneFootball você pode assistir ao vivo e de graça todos os jogos da Bundesliga e ficar ainda mais sintonizado em cada lance que acontece no campeonato alemão. Já pelo mercado da bola, você fica sabendo se o seu clube contratou novos craques para reforçar o seu time. Então não perca mais tempo e baixe grátis o app do OneFootball no primeiro link da descrição. Depois de já termos visto aqui no canal as defesas mais épicas e lendárias do futebol europeu neste ano, chegou o momento de vermos as maiores pinturas da Europa em 2020. Então antes de continuarmos, já deixe seu like e se inscreva no canal. Para começarmos, temos esse golaço em que Higuaín rolou para o quadrado chegar acertando o ângulo do gol. Esse golaço de bicicleta do Aubameyang foi tão insano que pode facilmente concorrer ao Prêmio Puskas do ano. Sabitzer do RB Leipzig pegou a bola na veia e acertou um chute perfeito. Olha o Klosterman, a linha de fundo, cruzou para o Samitzer, matou no peito, a bola quicou, a batida, golaço! No clássico entre Manchester United e Manchester City, Bernardo Silva acertou esse chute perfeito para o gol. Bernardo Silva, com algum espaço, ele leva para o pé direito, bateu, golaço! Com 17 anos e o garoto já fez esse golaço em plena Copa da Alemanha contra o Eder Bremen. Joga no Reina, aí o garoto de 17 anos... Reina, que bonito! Lindo! O cara ficou 5 minutos calculando aonde cobraria a falta e no final das contas ele fez esse golaço. Ben Tewell, do Leicester, pegou a bola com perfeição e fez um verdadeiro gol de placa. Já Sérgio viu o goleiro adiantado e meteu um chutaço para encobri-lo. Outro forte concorrente ao gol mais bonito da temporada é Duny, que acertou uma linda bicicleta no ângulo. Nesta jogada, Rashford, além de ter balançado as redes, entortou a coluna do zagueiro duas vezes. Para ele, trouxe no pé direito, arrumou o ângulo, pode fazer o segundo, zagueiro no chão, golaço! Gol! Gonçalo Guedes engatou a quinta marcha, passou por quatro adversários e fez essa pintura. Está na equipe do Valencia para o campo de ataque. Rodrigo está pedindo ali pelo meio. Insistiu Gonçalo Guedes, boa finta. Penetrou, invadiu, vai rabiscando, bateu, que golaço! Gol! Contra uma Lorca, Sérgio Ramos, em cobrança de falta, fez uma obra de arte e um chute perfeito. É Ramos! Uou! Boa, 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 boa! Tom Yasuo contra o Milan, puxou para a perna esquerda e acertou aonde a coruja dorme. Pela Bundesliga, Henry Kahn de fora da área acertou um lindo chute e acabou fazendo uma pintura pelo Borussia Dortmund. O bumbum do Tata, voltou com o Kahn, vai batendo aí, Kahn, vai batendo aí, que golaço! Gol! Risse do Chelsea arriscou de longa distância e marcou um lindo gol na vitória contra o Brington. Bate do Brington, tudo igual. É jogada pelo meio, vai bater dali, Risse, golaço! Firmino rolou a bola e Oxler-Chamberlain acertou um chute de três dedos perfeitos para o gol. Girou, uma condição boa, girou o bumbum Firmino, para o Oxler-Chamberlain! Gol! Lionel Messi é provavelmente o melhor batedor de faltas da atualidade. E Rubi Messi, novamente, e esta vez ele encontra o back of the net, e Barcelona... Falando em cobrança de fauna, temos o primeiro gol nesse estilo de Cristiano Ronaldo pela Juventus. Lá no campeonato da Dinamarca, também teve jogador fazendo o golaço do meio de campo pelo HB Kouke. Na partida entre Vila Real e Barcelona, Griezmann fez um golaço parecido com o de Lionel Messi no ano passado, que chegou a concorrer ao Prêmio Puskas de 2019. Lionel Messi rolou, Griezmann demais, golaço! Em janeiro, a lereja contra o Chelsea fez em um cruzamento um lindo gol de pocheta contra o Chelsea. Mas está na pressão, aí vem o levantamento, subiu o Lewis Dunk, tentou cabecear para o meio, bicicleta, Se tem um jeito de guardar a bola na gaveta com perfeição, é sem dúvidas dessa maneira que Jones do Liverpool fez. Tchananolo cobrou a falta no mesmo estilo que Toni Kroos fez na Copa do Mundo de 2018 contra a Suécia. Pelo Campeonato Italiano, Dybala recebeu o passo de Cristiano Ronaldo e guardou a bola onde a coruja dorme. No clássico entre Manchester City, Chelsea e De Bruyne, em bola parada, colocou a bola na gaveta do gol. De Bruyne bateu o golaço! Gol! No bate e rebate dentro da área, a bola sobrou e Bonasoli do Sampdoria emendou esse golaço de bicicleta. Na partida entre Napoli e Barcelona pela Champions League, Mertens recebeu a bola e um chute matador deixou Ter Stegen sem tempo de reação. Roubou a bola do Júnior Firpo, deu o tapa para o outro lado, Mertens! Gol! Além de ter acertado um chutaço para o gol, Benzema deixou o zagueiro adversário na saudade com um belo chapéu. O bola, será que vai dar a espência de novo? Tentou o passo para o meio, Benzema e o gol! Gol do Real Madrid! Pela Premier League, Pepe ajeitou para a esquerda e soltou um tapa com curva mágica. Pela Copa da Suíça, o brasileiro Arthur Cabral fez um belo gol de bicicleta. Messi só ajeitou a bola para o Suárez chegar encaixando esse tapa mágico para a gaveta do gol. Vai levando todo mundo a abrir o Luizito! Que bonito! Que golaço! Gol! Berardi do Sassuolo na goleada contra o Genoa fez essa linda pintura de fora da área. Esse Berardi liga o palco! É um gol de Berardi! Essa cobrança de falta do Muriel foi tão perfeita que o goleiro nem se deu o trabalho de correr atrás da bola. Muriel, para o gol, é um final perfeito! Se você chegou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Deixe também nos comentários quais são os gols mais bonitos do futebol europeu até agora. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! And Research! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti